Olá, Agroclima de volta com os destaques da previsão do tempo para este sábado em todo o país. Eu começo com o centro-oeste, onde a previsão é de sol, calor e pancadas de chuva com risco de trovoadas, principalmente à tarde sobre Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. No sudeste, mesmo cenário, tempo firme com temperaturas em alta na região, mas o calor e a umidade podem provocar chuva típica de verão, principalmente no oeste e sul de São Paulo. Agora já no sul brasileiro, o tempo continua instável. Uma área de baixa pressão na altura do Paraguai e a aproximação de uma nova frente fria espalha pancadas de chuva nos três estados da região, com volumes mais elevados no interior e leste de Santa Catarina, leste do Paraná e também Rio Grande do Sul. No nordeste, o sol predomina neste sábado, mas ainda temos condições para pancadas de chuva forte. No Maranhão, Piauí, norte do Ceará e leste da Bahia. Tempo firme no sertão nordestino e norte baiano. Por fim, no norte do país, ainda chove forte neste sábado sobre Roraima, Amazonas, Pará e também no leste do Amapá. Em Rondônia, o sol aparece e chove a partir da tarde com risco de trovoadas.